Gente, hoje nós vamos contar uma história de mulheres que venceram aí as amarras do machismo e da desigualdade. É uma história de uma colega da nossa profissão, uma jovem jornalista que se tornou aí a primeira mulher a narrar uma partida de futebol aqui no estado. Num passado não tão distante, mulheres eram proibidas de praticar esporte. Gente, futebol mesmo era coisa apenas para os homens, mas o mundo mudou e as mulheres vêm conquistando cada vez mais seu espaço. Além de jogadoras, hoje nós temos repórteres, mulheres que entendem muito de futebol. E Mato Grosso do Sul saiu na frente, hoje nós temos a primeira locutora de uma partida de futebol, isso mesmo, ocupando aquele espaço. E com essa visão privilegiada que Isabelle Melo fez a locução entre Grêmio e Santo Antônio e Náutico, uma partida válida pelo estadual Sub-17. A partida aconteceu na última quarta-feira em Campo Grande, no estádio Jaques da Luz. Mesmo não sendo um clássico, a partida foi cheia de emoções. E a bola só também... vai tentar... olha o gol, ele vai... gol! É a do Grêmio e Santo Antônio! E nós conversamos com a Isabelle Melo para saber desta emoção. Cara, foi uma doideira, foi uma coisa muito nova, assim, né? Nunca tinha feito, então, assim, foi um pouquinho assustador no começo de saber como é que eu começo isso, o que eu começo falando. Me apresento, como é que é que a gente faz isso. Mas foi bem bacana, foi uma sensação muito boa, o pessoal que estava lá comigo me apoiou, foi super tranquilo comigo, me ensinou tudo o que dava para ensinar naquele momento. Foi uma sensação bem diferente, assim, sabe? De ter que narrar um jogo, ter que transformar tudo o que eu estava vendo em som, então foi bem diferente. A Isabelle é fã do esporte ou ela é fã incondicional do futebol? Não, eu sou fã do esporte. Eu gosto muito de futebol, mas também tem outras modalidades que eu adoro assistir, adoro acompanhar. Futsal, por exemplo, que é o que eu mais gosto particularmente, mais do que campo em si. Acho que eu joguei mais... Você tem jogadora? É, por isso que eu gostava até. É um pouquinho ali do basquete eu também gosto, rock no gelo, então são outras competições para as modalidades que eu gosto bastante de acompanhar. É, gostaria que você deixasse uma palavra aí, porque o nosso tempo é curto, mas uma palavra para as outras mulheres aqui de Três Lagoas e, claro, para o mundo, porque hoje a reportagem cai no site e logo já vai para o mundo global. Qual que é a mensagem que você deixa para as mulheres? Cara, obrigada, Israel. Primeiro, a gente realmente sempre teve essa afinidade do esporte. Acho que, como você disse, lugar de mulher é literalmente essa frase, onde ela quiser. Acho que a gente não tem que... As pessoas têm que parar de criar esse caso, sabe? Ah, mulher no esporte, sabe? Já está ultrapassado isso. Então, para a mulherada que gosta de esporte, gosta de assistir, gosta de participar, de estar no meio, continuem, sabe? Apesar das dificuldades, das pessoas que ficam falando esse lugar não é para você, ou sai daí, é aí que a gente tem que insistir, falar é agora que eu vou, é agora que eu vou fazer, é agora que eu vou estar lá. Porque quanto mais mulheres cumprirem, sabe, com a vontade que tem, outras mulheres começam a aparecer. É uma Renata Fan que abre um caminho aqui, uma Fernanda Gentil, uma Glenda, e daí essas mulheres começam a abrir uma porta que vira um corredor que aí outras mulheres vão passando, sabe? Então, eu me sinto muito orgulhosa da minha jornada, que não foi feita sozinha, com muitas outras mulheres, principalmente aqui na redação da CBN, que a maioria aqui é a mulherada. Então, eu fico muito feliz de estar representando uma parcela do pessoal, dessas mulheres que gostam de esporte. E como eu disse, eu espero que eu não seja a única, muito pelo contrário, que mais mulheres apareçam, porque mulher gosta, sim, de esporte e sabe, sim, falar sobre esporte. Só falta oportunidade. Então, quem gosta, não desiste, dá cara a tapa, se enfia nos buracos que der, que um dia vai ser a gente em Copa do Mundo, em Olimpíadas e daí em diante. Luizá, ó, beijo, sucesso, felicidade para você. Espero que novas portas se abram para você aí no mundo do esporte, tá bom? Muito obrigada, Israel. Pessoal de Tres Lagos também espero. Contem sempre comigo. Valeuzão! Tchau! Tchau!